Fih da p... Não, vou ver de novo, peraí. Sufimento é passado e acabar o dia da voga. E ae, molecão, véio, não vou gravar sem camisa, não. Deixa eu dizer lá, porque se eu gravar sem camisa, tá ligado, as neguinhas vai chegar aqui em casa tudo. E ae, véio, vem aqui que eu quero dar um beijo no seu peito, tá ligado? Vou botar aqui a camisa, tá estourada aqui, ó. Eita, luz, ó. Isso aqui tá estourado, eu vou diminuir. Ó, fica estourando a luz aqui, tá ligado? Eita, abriu o WhatsApp, não era pra abrir. Vamos vestir aqui, que nós não é gostosão. Tá ligado? Nós não é gostosão, então. Aí, ó. Agora já tá me estilo, tá ligado, véio. É... Vamos gravar assim, véio. Ó, epa, ó. Tem o lindinho de mamãe com essa espinha. Eu tenho duas caras, véio. É essa cara aqui de jegue e essa aqui, ó. Vou diminuir a luzinha aqui, peraí, ó. Ó. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Editar ilumination. Vamos lá, com a tela acesa. Tem com a tela apagada, tem você jogando, tem você chamando, tem ele tocando, tá ligado? E se tiver três pessoas aqui com um celular desse, dá pra sincronizar, pra ficar lustinho de igual, vô, véio. É uma viadagem do... Cadê aqui, ó. Tela ativada, vô, véio. Vou mudar aqui ao vivo, vocês vão ver, vô. Ó. Ó. Brilho. Oxi. Eletro... Boscópica. Epa! Piscando, véio. Oxi, é uma Fórmula 1, é. Não, peraí. Pronto, véio. Já tá massa já aqui, ó. Ó. Epa, cara. Vamo assistir logo, véio. Aqui, ó. 2h51, véio. Da manhã, ó. E eu aqui... Esse aqui é um react muito doido, que eu quis fazer. Eu tô achando massa, isso. Cruzando mais. Vou botar aqui, ó. Cruzando marcha. Pompom. Reagir. Os vídeos que aparecer aqui. Nós vai, ó. Reagir, ó. As melhores replicadas. Eu já vi esse vídeo, ó. Então, vamo ver outro, ó. Aqui, ó. Cinco meses atrás. QRA. Socrã. As melhores replicadas. Cruzando marcha. Pompom. Porra de feijo. Fim da pena. Vou ver. Peraí. Sorto. Goto. Fontana. Polar. É um lanço. Dropar. D вс. As harins. ömela. E você deve dizer. Rapaz. Que tanto em Machaires... Esse carro aqui ele não é um 24 na Hayden. É um 24. Ele tem um 320... Ó, vocês dão uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu ver se o dele tem a categoria. Tem não, mas ele é carreta, galera. Ele não é truque. Ele é um cavalinho com três eixos. Ele foi botado um eixo a mais. Eu acho que não tem desses aqui, trucado. E ele tem 18 marchas. Somente 18. Aí, meu filho. E é o rompo. Por isso que ele faz. Que nem o 28. Deu pra entender? Se ligou. Vamos ver a próxima botada. A próxima botada aqui. Besteira da peste. Olha, pom, pom, pom. Três. Ó, esse aqui, já pelo rompo, eu já vi. É uma carreta também. Ou seja, ela não vai fazer esse. Que o carinha fez ali agora. Vai ser. Macha que soa a pé. Eu acho que é Corujinha Vlog. Quem bota ele nesse carro. Chorei. Chorei. Certeza que é Corujinha aqui, ó. E dá pé. É o mesmo carro. Ó o pé do cara. Galera, não se ilugam. Você pega o carro do seu pai. Seu irmão. Aí, vou fazer pom, pom no carro. Não faça que nem tá fazendo aqui não. Que é diferente. De carro é uma coisa. De moto é outra. De caminhão é outra. As caminhões que tu sabe. Eu não faço não. É pantã. De moto é tanca. Eu tenho uns vídeos aí. Tirando um. Que eu ia botar pra você. Mas não botei. Mas vamos voltar aqui. A ver que o vídeo não é ensinando a fazer pom, pom. É reagindo. Não pega o seu carro, sua caminhonete. Só no acelerador. Embreagem. Puxa a marcha. Solta o pé da embreagem. Vai dar um supapo tão grande. Tá ligado? É que vai quebrar as paradas. Não pense não que ele não mostrou o pé da embreagem não. É meio da embreada que faz isso aí. Só na segunda acelerada que é soltando. Mas isso aí é só na prática. Quem faz sabe. Vamos lá. Vê a outra. Esse é o William. Eu acho. Tá na descida aqui. Chega a entrar. Aqui é um 16-18. Ronca não. Esquire. Espanha aí. Suada da pele, meus ouvintes. E aí o retrovisor, é lá, tá? É macadão Cadê? Eita Cheguei o cachorro Vamos ver, não vim tão de bomba aqui, ó Por que é de bomba, galera? Vocês veem aqui, ó Tá vendo embaixo, em cima do primeiro estrivo de subir O balão fica ali O eletrônico não é ali mais É aqui, mais pra trás Do lado do tanque, entendeu? Ou seja, isso aqui vai piar a turbina Sim, voltando o que eu tava dizendo O 16-20 de bomba, no diretão, ele Original E o eletrônico, ele não pia a turbina Original, entendeu? Agora bota na sua cabeça que eu tô dando aula Pra vocês E lá, pê? Como um bobo ele fez Já não sei como é isso aí Acho que... Como é de bomba O acelerador é outra coisa Caminhão de bomba, carro O acelerador responde na horinha É assim, ó BAM 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 Se você fizer Sim, ó O acelerador Ele faz BAM 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 Tá ligado? O eletrônico já tem um delay Ele é original de fábrica Danil GTV Danil GTV Ô bata Esse de novo Tu é doido? Olha o ronco desse carro Doido Filho da pé Vamos terminar esse vídeo aqui Que tá fazendo Corujinha vlog E aí Vídeo massa da E aí, galera Gostaram desse react? Eu achei massa da pé Vídeo massa da E as botadas? Eu sou fã desses negócios Até na bicicleta Eu dou Pampam Assim no pé da Plá, plá Também Galera Brincadeiras à parte Se você quer mais vídeo Testando jogos Nesse celularzinho aqui Eu vou fazer E é nóis Você já tá se perguntando Que microfone é que você tá usando? Esse aqui já tirei do celular Tá no outro celular É dois fones Esse aqui que eu tô Passando a minha voz É esse, tá ligado? Só que esse aqui não escuta nada Pô Aí o microfone funciona Tá ligado? Aí eu uso esse tipo A voz que eu uso pra falar no vídeo Dá, nega, bem assim, ó Paga um pastel pra mim aí Que eu tô liso Tá ligado? Então é isso aí, galera O vídeo foi esse Tamo junto E é nóis